Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Oi Ana, oi gente! E olha só, hoje eu vou fazer, eu finalmente vou fazer o tour aqui de casa, né? Para mostrar para vocês como que ficou. Eu não ia fazer porque ainda não terminou tudo, mas aí gente, ia demorar muito. E eu não queria, né? Porque aí vocês estão muito curiosos. E como vocês estão muito curiosos, eu disse, vou mostrar. Mas lembrem-se, meninas, que não está tudo terminado. Tem algumas coisinhas que quando eu for mostrando eu vou falando para vocês que não terminou, que ainda está faltando e tal, tá? Então, mas assim, já está ótimo, já estamos morando aqui eu e Ana. E assim, sinceramente, está ok, está ótimo, né? Só gratidão a Deus mesmo, porque quando que eu sonhei que eu teria essa casa do jeito que está? Gente, assim, é uma casa simples, é uma casa pequena, mas em questão de detalhes, de arrumação, é uma das mais bonitas daqui, tá certo, gente? Então, é isso, a bicha aqui tem bom gosto. Antes de mostrar, já vou pedir para vocês que não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Tem muita coisa legal aqui nesse canal, gente, vocês não têm noção. Eu, como alguém que assisto, seria um dos meus canais favoritos. Tenho certeza que não estão me achando aí. Gente do céu, eu estou muito feliz em poder mostrar para vocês. Eu ia mostrar outra hora, não arrumei muita coisa aqui não, só dei um tapinho aqui, porque hoje é domingo, estava aqui assistindo com a Ana e é isso. Espero que vocês gostem, vou começar mostrando lá por fora e já vou mostrando aqui para vocês que não está tudo terminado e tal, vou explicando tudo direitinho. Mas, gente, não deixa de dar like, dá like agora, o meu canal está subindo horrores, visualizações. Então, assim, não esquece de dar o like. Sempre que eu fico aqui e falo, gente, vamos dar o like para me ajudar. E vocês começam a dar o like e o canal começa a subir novamente. Eu percebi que 99% de todas vocês, da nossa família aqui do canal, torce sim pelo meu sucesso, pelo meu crescimento. São uma ou outra que chega aqui do nada, que eu vejo que não gostam do meu sucesso, não gostam do meu crescimento. Mas só vocês sabem o quanto que eu lutei, batalhei aí para ter o que eu tenho. Então, deixa o like, gente, para ajudar. Eu estou louca, a gente já está chegando nos 13, 13 mil. Nossa família cresce a cada dia, minha gente. Eu estou tão feliz que eu não vejo a hora de chegar nos 20. Nossa, quando chegar nos 20, eu acho que nem eu vou acreditar. Não, é sério. Eu botei essa meta, mas eu não estou... Sei não, eu confio na minha capacidade, mas é muita coisa, gente. Então, vão me ajudar aí, você que não é inscrito, se inscreve logo aqui. Não custa nada. Mas bora para o vídeo que eu já falei demais. Gente, vamos começar aqui pela frente. Deixa eu fechar o portão. Olha só, não tinha nem visto. Manchou aqui o portão de tinta. Então, gente, começando aqui pela frente também. Não está terminado, ó. Só foi pintado mesmo. O portão também foi pintado. Olha só como que é o portão. Aqui da frente, ó. Essa parte aqui embaixo também não terminou. Então, ó. Só foi pintado mesmo aqui no meu cantinho. Aí o portão é assim. Olha como ficou bonitinho, pintado de branco. Vamos, Ana, entra. Ai, aqui, né, galera. Sejam bem-vindos, meu humildo. E lá que não está terminado, como eu falei. Olha só, já está pintado as paredes. Só que não coloquei ainda o piso daqui. E ainda não consegui ninguém para colocar o piso daqui. Está vendo? Da área. Aí já está pintado o portão. Olha como ficou legal, gente. Ficou bem. Vem, Ana, entra. Ana. Ô, minha gente, pelo amor de Deus. Ana. Vamos, entra. Aí, olha só. Esse portão vocês falaram muito, mas ele tampa um pouquinho a visão realmente. Olha, ficou um espaço bem grande aqui. Aqui já está tudo limpinho. Não tem essas coisas de construção. Aí, olha só. Aqui. Na área também não terminamos, galera. Falta a última mão de tinta, mas já dá para vocês terem uma noção, ó. Está vendo? Ainda falta a última mão. Mas dá para vocês terem uma noção da cor e como que vai ficar. Olha só. Então, gente, vamos lá. Olha só para vocês verem como que ficou. Está vendo que tem alguns detalhes? Mas olha que linda que é essa cor. Eu amei essa cor aqui, ó. Olha como contrasta. Bem a cor de casa de gente rica, né? Olha só. Aí, aqui na frente teve que ser PVC o teto, ó. Porque não dava para fazer de gesso. Coloquei aqui a luminária. Gente, isso aqui é a noite. Fica a coisa mais linda. Eu não vejo a hora de terminar. Mas agora eu desfoquei um pouquinho a da casa para focar no atacado que eu vou começar e na minha loja, né? Mas olha só como ficou questão de cor. Vai ficar mais ou menos assim a área. Só falta colocar o piso, ó. E tem muita bagunça ainda. Porque ainda estamos em construção. Cerâmica daqui. Ainda está aqui. Então, mas... Mas está assim, gente, ó. Dá para vocês terem uma noção de como vai ficar, ó. Olha. Ana chamando mãe ali no portão. Ó. Vá. Vá, tá, vovô. Minha gente, fui levando ali na casa e vou. Porque morar do lado da mãe... Sim, gente. Então, olha só como ficou a janela. Ainda falta, né? Os detalhezinhos aqui, ó. Mas olha só em questão. Eu gostei bastante da minha porta. Bem arrumadinha. Aí vamos para a parte que eu mais amo. Que já está bem... Aqui, gente, já está praticamente finalizado tudo. Deixa eu abrir aqui a porta. E deixa eu tentar mostrar. Olha só. Aqui do lado, quando abre a porta, ó. Está vendo? Aqui é a janela. E quando abre aqui, vocês dão de cara com esse hack maravilhoso. Meu Deus do céu. A bicha arrasou, menina. Só falta uma televisão grande, porque não combinou não. Porque é enorme. Enorme, enorme. Olha como ele é lindo. Todo de espelho aqui, ó. Gente, muito, muito lindo. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando quanto que foi. O sofá, a hack. Até porque eu tenho que puxar tudo para me falar para vocês o valor total. Mas uma média de 60 mil já na minha casa, tá certo? Olha só. Essa parede aqui, vocês lembram? Olha como ela é. Tem aqui o lugarzinho para colocar. Deixa eu ligar a luz. Então, gente, ó. Eu comprei. Ele é muito grande. Eu exagerei nos móveis. Eu achei que eu tinha uma sala enorme. Mas olha só. Aqui era para ser a minha parede 3D. Essa parede ficaria sem nada. Ou no máximo com um sofá aqui na parte de baixo. Está vendo? E o hack era para ficar nessa parede. Só que, olha só o tamanho desse sofá. É gigantesco. Olha isso. Ele ocupa a maior parte da sala. Olha só. Então, ele é muito, muito, muito grande, ó. Mas eu queria realmente assim. Um pouco maior. Mas esse aqui é demais, ó. Aí ele pega a maior parte da sala. Por isso que eu queria gravar à noite. Porque fica desfocando. Não é bem iluminado de dia. Já de noite, por conta dessa LED, ilumina demais, minha gente. Demais mesmo. Olha só como que ficou o tétil. Acho que assim é melhor para mostrar. Então, como eu estou falando, ficou muito grande. O hack teve que ficar dessa forma. É o único jeito que cabe o sofá na sala, ó. É ele aqui. Então, por enquanto, o hack está aqui. Que ocupou essa parte, ó. Que aqui, na verdade, depois vai um mármore. Porque vai ser a minha bancada. E eu vou ter que colocar esse... E vou trocar o sofá também, tá? Só que não tinha na loja. Outro que eu quisesse, né? Então, depois é que eu vou trocar por outro. Aí o hack vai mudar de lugar. Vai vir para o lugar certo. Eu vou fazer minha sala toda certinha. Aí está assim. Ó. Olha como ficou bonito. O 3D eu pintei da mesma cor que está aqui na área, ó. Essa mesma cor que é da área. Eu pintei o 3D para não ficar tudo branco. Olha só. Aí aqui embaixo é branco gelo a cor. Branco gelo. E o teto branco neve. Ó. Aí a minha sala ficou assim. Olha só o porcelanato, gente, que eu coloquei. Eu não passei pano, senão ele ia estar brilhando para vocês verem. Mas eu já dormi, estou preguiça. Só passei uma vassoura. Mas olha só. Só com a vassoura. Olha o tanto que ele brilha, tá vendo? Então a minha sala ficou assim, ó. Essa parede ficou com nada. Mas futuramente quero colocar alguma coisa. E a minha sala ficou assim. Ó. Aí vindo para cá é a minha cozinha, que não tem nada. Aqui ficou a cozinha, gente. Olha que linda. Ficou com essas duas luminárias em cima, branco gelo nas paredes, em cima branco neve. Por isso que eu falei que tinha que ser Lucas, porque ele faz essa pintura fina, ó. Tá vendo? De duas cores. Aí aqui ficou assim. Falta toda a cozinha, porque vai ser toda planejada. Tanto que eu não comprei, porque vai ser planejada. Aí o que eu comprei foi essa mesa, bem pequenininha. Porque agora ela tá meio perdida aqui na cozinha, mas quando eu for colocar a geladeira e todos os móveis até aqui, eu quero mais ou menos, então ela vai ficar o tamanho certo. Aí, olha só. Que linda, gente. Amei essa mesa. Aí, olha só. Perfeito, né? Aí, por enquanto, estamos assim. Tem aqui um mega ventilador, né? Que eu comprei pra loja e acabei que eu tô usando em casa. Mas, ó. Tá assim. Pra vocês terem noção do espaço. Aqui ficou um caminho reto, ó. Livre. Aí a sala fica afachada no canto de cá. E não precisa ficar passando por dentro da sala, por dentro da cozinha, entendeu? Tipo, quem chegar, se for pra lá, vai direto. E se for pra cá, ó. Eu amei. Amei o modelo. Amei. Ó. Daqui desse lado, minha sala. E aqui do outro lado, minha cozinha. Imagina quando isso aqui tiver tudo... Ai, meu Deus do céu. Aí tem aqui essa cadeira. Ó, pra vocês verem. Aqui é o lugar da pia. Tá vendo? Só que vai ser tudo planejadinho. Aí essa cadeira é lá de fora. Só que como tá uma bagunça, eu deixei ela aqui no cantinho. Mas ela não vai dar aqui. Certo? E aí o que acharam da minha mesa? Linda, né? Aí, aqui, minha gente. Pera aí. Olha isso. Olha esse corredor. Olha esse corredor. Sério, eu amo apartamento. Então, a minha casa, eu quis que fosse igual um apartamento. Olha só. E realmente parece. Olha só esse porcelanato que eu amo, gente. Isso aqui é a noite, quando eu passo pano. Na verdade, eu gosto de lavar. Menino do céu. Fica um brilho que vocês não têm noção. Aí, olha só. Deixa eu mostrar aqui a parte de cima como ficou. Ai, tô cansada já. Aí, vamos lá pro corredor. Olha só. Olha só, minha gente. Que coisa chique. Ô, minha gente. Não vem achando, não. Mas a bicha... Olha, eu não sei não, hein. Bom gosto nós temos, viu? Porque olha isso. Ficou muito top esse corredor. Ó. Aí, aqui, ó. Corredor pra ir pros banheiros. Pro banheiro. Pia. Pro quarto. Aí, aqui. A primeira porta é o meu quarto. Como eu falei pra vocês, não terminei, tá certo? Principalmente o meu quarto. Olha como que tá. É antigo, antigo. Eu já fiz o pedido, gente, do meu guarda-roupa e da minha cama. Que vai ser totalmente diferente. Nossa, vocês não têm noção do guarda-roupa. Coisa mais linda. Aí, aqui, ainda tá com a minha cama e as coisas antigas no quarto. Porque gastei demais, né? Mas... É isso. Olha só. Vou mostrar em questão de cores. A cor do meu quarto é a mesma cor da sala. Deixa eu ligar o flash. Não ajudou muito, mas acho que... Já dá uma melhorada. Olha só. Teto. Tem duas luminárias aqui no meu quarto também. Olha só. E... As paredes é da mesma cor. Do... Oh, meu Deus. Da mesma cor lá do... Da área, né? Hoje. Então eu, como você mexer nesse o ar... Pronto, foi. Aí, aqui. Tá bem simples. Não coloquei nem... Nem nada aqui na cama. Do jeito que tava. Tô mostrando pra vocês. Aí, ó. Tudo prontinho. Desse lado, ó. Parei daqui. Tá prontinho. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Este lado. Não finalizou. Por quê? Esse lado aqui, gente. Eu quero um 3D. Um 3D aqui. Todo de 3D. Igual o da sala. Na cor branca. E... Porque futuramente eu quero comprar um móvel bem lindo. Pra mim colocar a TV aqui no quarto. Entendeu? Eu quero um móvel bem bonito aqui. Aí, por isso que eu tô esperando o Lucas fazer essa parede. Ficou por último. Pra ele fazer essa parede 3D. Eu tô com medo de não fazer mais. Aí, aqui tá a cômoda antiga. Então, meu quarto, gente. Pra vocês verem. Tá vendo? Tá tudo pronto. Só falta a parede do 3D. Aí, vamos lá. Aqui no corredor novamente. Aí, aqui tem esse outro corredorzinho, ó. Aqui tem esse detalhe aqui. Aí, aqui o corredor já é diferente, ó. Aí, tem só uma lumináriazinha. E olha só como ele é. Ó. Ô, gente. Ele tá focando, não sei porquê. Agora foi. Aí, olha só aqui. Aí, aqui o próximo é o quarto de ano. Que tal uma leve bagunça? Não reparem, minha gente. Olha só. Aí, a porta de ano é diferente. Aí, aqui no quarto de ano também tá pronto. Tá tudo pronto em questão de... Ai, deixa eu ver se consigo mostrar. Ó. O quartinho de Ana. Olha só. As paredes é rosinha. Foi o Lucas que fez. E essa parede aqui, ela é toda de 3D. Aí, eu vou comprar uma cortina ainda pra colocar aqui, gente. Na janela dela. E ainda falta comprar a cama, ó. Tanto que tá o chuveiro, o quadro, uma mala. Minha moça leva pra loja. Assim, é bagunça, né? Mas não é bagunça. É porque não tem onde colocar. Aqui eu não quis trazer muita coisa. Porque eu já não gosto de coisa bagunçada assim. Aí, olha só. Como que é? Aqui também é porcelanato, mas um porcelanato. E eu achei linda essa parede. O que vocês acharam? Ó. Bem bonita. Ó. Deixa eu deixar aqui. Comprei o guarda-roupa de Ana. Comprei não. Mãe que deu o presente pra ela. Olha que lindo. Aí, mãe, colocou essa coisa aqui. Porque eu me troco aqui. Eu não gosto de ficar molhada. Eu coloquei o tapetinho. Mas, assim, o quarto de Ana, gente, em breve, que foi em Deus, eu vou tá arrumando. Colocando a cortina. Vou comprar a cama dela. E aí, essas bagunças vão sair. Até porque falta chegar o meu guarda-roupa. Então, mas ficou lindo, né? Tá pronto o partinho dela, ó. Só tem essas baguncinhas, mas... Aí, aqui... Ainda tem mais um pouco de corredor. Porque o que tem de corredor nessa casa... Aí, olha só. Aqui também, ó. Aí, ó. Como eu falei pra vocês, tá vendo? Aqui não terminou. Aqui ainda falta, ó. Pintura. O que tá pronto é desse corredor do quarto de Ana pra lá. Aí, aqui, ainda falta finalizar. Então, aí aqui, olha só. Ainda falta, como eu acabei de falar. O banheiro fica ali. E aqui termina o corredor com essa porta, ó. Aqui falta eu colocar os vidros. Ela era a porta tiga, gente. E eu pintei. Ainda falta pintar aqui, ó. Tá vendo essas coisinhas? Aqui, ó. Falta pintar essa partinha só. E... Ficou assim. Aqui termina a casa. Olha a questão, né? Aí, aqui, ó. Pra vocês verem que ainda faltam essas coisas. Ainda vou passar verniz aqui, ó. Tudo isso é pra Lucas fazer. Mas... Tá complicado. Aí, ó. Porta do banheiro é igual a porta do quarto de Ana. Aí, olha só. O banheiro aqui. É... Eu mandei colocar. Todo mundo perguntando. Pra que dois ralos, né? Aqui não é muito comum se ter dois ralos no banheiro. E eu sempre tô explicando, né? Porque aqui, gente, vai ter um box. Eu vou mandar colocar um box na área do chuveiro pra não molhar aqui. Aí, por isso que tem. O porcelanato é o mesmo da casa, ó. E aí, das paredes, eu mandei... Comprei esse. Que ele tem... Como que fala? Ele é texturado. Tá vendo? Ele tem textura. Eu achei lindo esse... Esse coisa. Aí, ó. O banheiro tá assim. Falta a pia, que eu ainda não comprei. Aqui ainda vai uma pia. Um móvel de pia. E um espelhão bem grande aqui na parte de cima. Aí, deixa eu mostrar aqui mais pra vocês. Comprei o vaso. Cheio de bagunça, né? Porque eu não tenho nada pra colocar no lugar, né? Aí, comprei esse vaso. Caríssimo, gente. Só porque ele é preto. Só o vaso e essa partezinha aqui foi mil reais. Esse vaso e essa partezinha que eu comprei daqueles melhores, né? Aí, ó. Quando chega aqui, já é outra cerâmica. Tá vendo essa parte do banheiro? Aqui é outra cerâmica. Aí, tá esse chuveiro aqui porque o outro não deu. Tô de comprar uma pecinha. Aí, vocês viram que o outro novo que eu comprei é um turbo. Tá lá no quarto de ano. Aí, por enquanto, a gente tá se virando com esse. E se vocês olharem aqui na parte de cima, olha só. Sujou muito o menino da cerâmica. E aí, falta o Lucas Vim pra raspar tudo isso aqui. Passar uma massa corrida novamente e pintar. Pra ficar pronto. Aí, eu comprei essa luzinha aqui. E, ó. O banheiro ficou assim, gente. Bem... O banheiro acho que é a parte mais simples. Bem de boinha. Aí, a pia também que eu vou comprar tem um de detalhes preto com vidro em cima. Olha a coisa mais linda, gente. Só que aí, tô esperando, né? Agora, pra depois vir. E tô louca pra colocar o box também aqui, ó. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ah, tem essa partezinha aqui também. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar. Que também não terminou. Olha só a bagunça que tá. Ainda falta pintar. Falta o Lucas Vim pintar aqui e colocar piso. Ó. Tá vendo? Não vou nem mostrar muito. É só uma areazinha ali atrás. Eu comprei uma pia. Uma pia linda pra colocar aqui. Essa parte. Pra lavar roupa, alguma coisa assim. Mas eu não vou mexer muito por enquanto. O meu foco é aqui na parte de dentro mesmo. Que já está praticamente pronta, né? Pra vocês verem, ó. Tá vendo que tá faltando? Passar verniz. Pintar isso aqui. Ainda faltam umas coisinhas, gente. Mas, ó. Ficou assim. Aí, voltando aqui. Essa é a visão. Tipo, vindo do banheiro pra cá. A visão que temos é essa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Tá vendo como ficou feio? Eu preciso tirar esse rato daqui. Porque não é o lugar dele. Mas, por enquanto, é só uma improvisação mesmo. Aí, ó. Vindo daqui. É assim. Meu Deus. Me assustou, menina. Tu tava aí. E olha como que tá. E a gente vê daqui de dentro assim. Lá fora. O que vocês acharam? Deixa nos comentários, minha gente. Olha só. Suei mostrando aqui pra vocês. Acendi todas as luzes. As LEDs ficam quentes. Nossa. Olha isso. Ó. Palma pra mim, viu? Porque ficou muito bom. E eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram. Vocês sabem que eu gosto muito da opinião de vocês. Gostou? Se gostaram. Mudaria alguma coisa. Mas tá parecendo um apartamento. Tá. Não tá mesmo. A gente é pobre, mas o espírito é de rico. Porque olha isso. Pra vocês verem, gente. Uma vez eu comentei com vocês que minha casa já é em 50 mil. E aí eu vi que uma escrita comentou. Nossa, 50 mil. Até aí? Sim, gente. Porque olha. Pra fazer tudo isso aqui é muito dinheiro. Porque ficou muito perfeito. Toda casa. Aqui foram quase 20 baldes de massa corrida. Em toda casa. Pra passar pra vocês terem uma noção. Um balde de massa corrida tá a 50 reais. Faz as contas. Entendeu? Pra vocês verem o preço que eu paguei lá no vaso do banheiro. Foi mil reais. Entenderam? Porque tá caro. Porque aqui acho que já vai em 60. Em 60 mil. E aí vem móveis. Vem tudo. Olha, gente. É muito dinheiro. Mas também. Olha isso aqui pra mim. Pra Ana, viu? Olha isso aqui. Nós passamos o dia aqui. A noite. Adoro, minha gente. Me sinto rica. Sinto no meu sofá ali. Olha o tamanho do sofá. Menina, bota a perna aqui. Ai, chega. Bota a perna aqui. Pega uma taça de vinho. E ainda posta no meu Instagram, minha gente. Porque, né? A gente trabalhou tanto. É por isso que eu também falo sobre o outro vídeo que eu falei pra vocês. Gente, sobre crise de ansiedade. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com tá dando errado. Porque olha isso. Tá dando muito certo. Eu sempre sonhei. Mas nem nunca acreditei que eu teria. E eu tenho hoje isso. Entendeu? E ainda vai melhorar muito mais. Então, eu não tenho nada que reclamar da minha vida. É que, infelizmente, crises de ansiedade são assim. Passa. Porque já está passando. Como eu falei pra vocês. Mas eu passaria o dia aqui mostrando pra vocês. Eu acredito só assim. Me mostrando. Ó. Ai, gente. A gente tem que ser feliz mesmo. Ah. Ah, nós era pobre. Não tinha nada. Ah. Tem que ser assim mesmo. Gente, então é isso. Até o próximo vídeo. Sempre que for ter atualização. Por exemplo. Olha, chegou. Ui. Chegou o meu quarto. Aí eu vou lá e faço um tour pelo meu quarto. Quando eu terminar de arrumar. Entendeu? Quando terminar o banheiro, eu faço outro tour. E vou mostrando tudo pra vocês. Quer dizer que se vocês forem querer, né? Deixa aí nos comentários se vão querer. Ou se não. Pra mim ficar sabendo. Dependendo do que vocês falarem, eu gravo tudo. Se quiserem ver rotina. Mari, faz uma rotina aí de dia que vocês... Entendeu? Aí eu faço também. Mas é isso, gente. Até o próximo. Eu acho que vocês gostaram. Ó. 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 Que coisa linda. Eu tava ansiosa pra mostrar isso aqui pra vocês. Eu tava muito ansiosa. 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 Obrigado.